Boa tarde, aqui, Isabelle Costa, S1 Live. Marcos e Bruno, queria que os dois respondessem, né? É sempre engraçado quando a gente vem aqui perguntar sobre algum nome de jogador especulado porque vocês acabam sempre dando a mesma resposta quando tem alguma coisa ou quando não tem. E aí os torcedores acabam perguntando, ah, mas eles sempre falam que não procede e depois aparecem com o nome anunciado, com o jogador contratado. E aí eu queria perguntar pra vocês, porque o nome do Oscar surgiu na imprensa agora, né? Nesse último fim de semana, Flamengo, pelas informações que saíram, consultou o jogador. Eu queria que, de fato, vocês pudessem falar se realmente existe alguma coisa com o Oscar, o que tem na mesa pelo jogador. Obrigada. Bem, em relação ao jogador Oscar, há mais ou menos, sei lá, uns 10 dias atrás, 8, não me recordo, eu fiz uma consulta a quem toma a conta da carreira do atleta sobre a possibilidade de um retorno desse atleta para o futebol brasileiro. E ele me disse, na época, que o jogador estava resolvendo alguns problemas pessoais, mas que a tendência era que ele teria muita dificuldade em relação a ter uma autorização do clube chinês para que ele jogasse em qualquer time fora da China. E na mesma consulta, a gente mais ou menos, eu perguntei qual seria a faixa salarial dele lá para você fazer alguns cálculos de redução. E quando a gente, pelo menos eu soube do salário, eu fiquei até um pouco querendo saber mais de detalhes em relação a se isso aí tinha outros pontos em relação a outros valores juntos, agregados, a parte de patrocínio, alguma coisa, porque era um valor bem considerável. E eu até me desanimei quando falou isso aí, ainda mais porque teria que resolver com o time chinês também. Então foi só isso que aconteceu. Essa história, ela ficou adormecida aí durante uma semana, oito dias, bastante dias, e parece que veio uma informação de fora do país, até de um jornalista que parece que é importante, que eu não conheço, e que teria dito ele que o Flamengo estaria em negociação com o clube chinês. Eu posso dizer que o Flamengo nunca entrou em negociação com o clube chinês. Braz, Letícia Dual, na apresentação do Cebolinha semana passada, se eu não me engano, você comentou sobre Wallace e Wendel, e comentou que esses eram os dois nomes, mas que poderia ter uma grata surpresa. E fala-se muito nas redes sociais que tem uma contratação aí que não se sabe quem é, e eu queria saber se o Oscar seria esse nome que seria a grata surpresa para a torcida. O Oscar seria uma grata surpresa não só para a torcida, mas como todos nós. Um jogador em que tem um histórico maravilhoso em relação à sua vida profissional, um jogador que jogou na Inglaterra, jogou em vários lugares importantes, até fazer a opção de ir para a China em 2017. Mas a gente tem outros jogadores que a gente está avaliando para ver se a gente consegue trazer ainda nessa janela. Braz, Pedro Gambardelli, da Rede CAS de Comunicação. Queria saber de você que, óbvio, está reforçando a equipe dentro do campo, trazendo grandes reforços. Queria saber se há também para a comissão técnica, já que quando o Dorival chegou, não tinha uma equipe formada apenas com jogadores da base e tudo mais. Queria saber se há esse planejamento. O planejamento segue. O planejamento segue. Nós tiramos, nós convidamos o Tadashi, um profissional maravilhoso do Atlético Paranaense. A gente trouxe o Mike, que estava nos Estados Unidos, profundo conhecedor do clube, aqui até 2018. 2017, parece. 2017, no começo de 2018. A gente vem trazendo alguns profissionais para qualificarem ainda mais a comissão técnica. A gente vem fazendo isso aí. Os profissionais, na maioria das vezes, estão em outro trabalho, em outro clube. E a gente vem tentando, quando a gente acha que é importante, para trazer esses profissionais. E é isso que está acontecendo. Já trouxemos dois ou três profissionais aí de muita qualificação.